Você gosta de cozinhar? Eu gosto muito de cozinhar, principalmente quando eu estou sozinha em casa, eu faço de cozinhar assim, tipo um ritual. E uma coisa que eu gosto bastante de fazer, modéstia à parte, faço bem, é cozinhar feijão. E você já reparou que tem muitos tipos de feijão? Eu gosto de todos! Tem feijão branco, tem feijão preto, feijão jalo, feijão carioquinha, e por aí vai. E cada feijão é um pouquinho diferente do outro, apesar de ser tudo feijão. E tem receita? Mais ou menos, né? Para um feijão gostoso. E tem tempo de cozimento? Ah, tem! Cada feijão fica pronto na sua hora! E é sobre isso que eu quero falar com você! As vezes a gente tem uma certa impaciência, né? A gente tem impaciência com a gente mesmo e com os outros. E eu estou falando isso por mim mesmo, eu percebo a minha impaciência. Essa impaciência de já ter feito tanta coisa na vida e a gente tem aquele falar interno que diz assim, ai, parece que não anda, parece que eu não saio do lugar. As vezes a gente tem um trauma que viveu, ou uma situação de relacionamento com alguém, ou uma dificuldade profissional, os desafios da vida que todo mundo tem. E a gente batalha, e batalha, e batalha, e fala, nossa, mas parece que não sai do lugar! Eu nunca vou conseguir! Que história é essa? Isso para os desafios da vida, mas também para aquele estado que a gente está falando aqui, que é sair do cabeção e encontrar o ser. Todo mundo quer encontrar esse ser. Esse estado que a gente chama aqui de ser felicidade, o estado de paz, independentemente do que esteja acontecendo à tua volta. Todo mundo quer encontrar isso, a gente quer superar os desafios da vida, e a gente quer encontrar o estado de ser felicidade. E pensamos mesmo, nossa, mas eu já fiz tanta coisa, não sei mais o que fazer, e esse dia nunca chega. Bom, mas o que isso tem a ver com feijão, não é mesmo? Pois é, nós todos somos feijõezinhos, e cada um de nós tem o seu tempo de cozimento. Diferente! Tem feijão que foi colhido mais novinho, tem feijão que ficou mais tempo na prateleira, demora mais, está mais durinho. Mas tem um momento em que o feijão fica pronto. Todo feijão fica pronto. Cozinha. E cada um a seu tempo. E por que eu estou falando isso? Porque um dos hábitos que eu quero passar para você é o hábito de deixa, relaxa. Porque o estado de felicidade é um estado inevitável para o ser humano. É onde todos nós vamos chegar mais dia, menos dia, dentro do sonho terreno. Você sabe que eu conheço muitos professores espirituais pelo mundo, e conheço as histórias deles. E estou aqui ainda filmando um documentário sobre eles, onde eles me contam como é que eles encontraram esse estado de paz. E eu te digo, todos diferentes uns dos outros, não tem ninguém igual a ninguém. Teve aquele professor que batalhou para isso, que foi para um ashram na Índia, e que meditava tantas horas por dia, e que praticava o que seu guru disse, até que um dia aconteceu, e encontrou o estado do ser. E teve aquele outro que não, que estava andando por aí, e de repente teve uma intuição de deitar em um gramado, e o sol entrou nele, e aconteceu. E teve até a Byron Katie, que eu sempre conto, num estado de profunda depressão, caiu da cama, bateu a cabeça, se percebeu igual uma barata, e encontrou o estado do ser. Então, o que isso significa? A minha conclusão, hoje, é que a vida é aquela aventura que eu falei no outro vídeo. É o filme, é o videogame. A gente está aqui vivendo essa aventura, a gente celebra as aventuras, e a gente relaxa. A gente percebe os acontecimentos para não viver na loucura, percebe o que está acontecendo dentro de você, fora de você, acalme-se, não está acontecendo nada. A vida pode ser completamente tranquila, não está acontecendo nada demais. Vamos seguir um passinho depois do outro, porque você vencer o seu desafio depende disso. E você encontrar o estado de ser felicidade também, depende de você ter essa paz, essa calma, porque você, feijãozinho, um dia vai cozinhar igual a todos os feijões. E não tem tempo para isso, não tem um grande episódio acontecendo. Pode não ser nada, pode ser simplesmente porque você acordou hoje, olhou para o céu e falou Olha, quem eu sou? Eu não sou o meu personagem, eu sou o ser. E aí você vai saber que o seu feijão está pronto, e é só curtir. Feijão é um dos meus pratos preferidos. Feijãozinho bem feito, uma cumbuquinha assim, e a gente come com prazer. Hábito, então, número 4 para 2020. Relaxe! Todo mundo um dia acorda, não dá para acordar ninguém. Às vezes não dá para acordar nem a si mesmo. Relaxe, perceba os acontecimentos, saiba que um dia vai acontecer, porque esse é o fim de todas as pessoas. O que é inevitável? A felicidade. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa aqui o seu gostei para mim, deixa um comentário. Como é que está sendo falar sobre hábitos? Como é que está sendo pensar nesse ano acontecendo agora, chegando agora? Que hábitos que eu quero incorporar para a minha vida? Como é que vai ser aí o meu banho diário de caminhar daqui até aqui? Conta para mim. Um beijo. Mas impossível! T度i作 a casa correta. Quase o que você pergunta. Eu fiz isso precis dinner daqui até aqui? Ou você quer comprar? Ou você quer falar? Ou você deixa que pegar você. Quem vai morar?